Oi! Hoje a gente vai fazer mais um vídeo de Roblox. Eu tô aqui com o Werewolf. E você deveria estar pensando... Quem é esse demônio aqui que tá fazendo o vídeo com a voz do meu youtuberinho? Quem é? Na verdade, eu sei que vocês sabem que eu tô com uma fantasia. E essa fantasia eu fiz de Halloween. Não, ele é demônio. Você vai em olhos. Você vai em geral. Você procura, 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 procura. Fica procurando, procurando. Ih, pera. Sem querer sair do Roblox. Quase. Procurando até se achar. Até se achar, até se achar, até se achar, até se achar. Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Não é esse. Quase, ó. Quase esse, se eu quiser esse. Mas esse também é bom. Então. Daí, você vai aqui, você vai em asas. Você aperta geral. E você acha bem fácil de achar esse aqui, ó. É esse. Daí, aqui você não precisa. Aqui também não. Aqui também não. Aqui, é só você achar casual aqui. E aí, você acha camiseta também. Daí, cabelo. Você procura. Procura. Você pode procurar Red. Daí, você acha isso direto. Daí, chapéu. Você procura Horns. Horns. Ou Horns. Não sei. Vamos procurar. Horns. Também, olha. Chega mais perto. Acho. Daí, pinguim. Você aperta no pinguim. Aqui, você já acha. E aí, você procura Red. Não, pera. Daí, você procura Red. Red. Você acha essas duas sets. Daí, ó. Não tem. Isso não tem. Isso não tem. E se você procura Mago. Ó, aqui, Mages. Mages. Daí, isso. Tudo bem. Daí, cor. Você põe vermelho. Daí, você aperta Salvar Outfit. Daí, escreve Demon. E pronto. Slow Go Man. Oi, Slow Go Man. Subscribe to Slow Go Man. Tá. Então, recebemos um monte de coisa no Twitter. Hoje, agora, 28 de outubro de 2020. Eu recebi um tweet do Adopt Me Agora falando Happy Update Day. Happy Update Day. Vou mostrar pra vocês. Pronto. Já tamo no Twitter. Happy Update Day. Like. Ele mandou isso. Eu falei, né? Daí, the Halloween Update video will be live in 15 minutes, que eu já vi. Faz tempo. Olha isso. It's Halloween. It's time to get spooky. No YouTube, eles fizeram isso. É a mesma casa. Um pet. Um pet. Pumpkins. Eu sabia que era pra ser Jack O'Land. Não tem cabeça. Tá? Um troll, eu acho. Não é mais pumpkin site. Não é mais pumpkin site. É Halloween site. Um. Fantástico. Um que, olha, vai ter dois pets, como de sério. Um, eu acho que vai ter esses T-Rex e aquele lobo de três cabeças. Daí vai ter Spooky New Pets. Eu acho que... A gente já viu dois até agora. Scary Minigames. Eu não sei. New Items. Candy Currency. Vai ter dinheiro de candy. Vai ter balas de dinheiro. Haunted Buildings. Vai ter casa... Vai ter imóveis... Haunted. Como fala? Haunted? Não sei. Assombrados. Assombrados. Vai ter imóveis assombrados. Daí falou a data. Tudo bem. Eu tô nem aí. It's time to get spooky. The Halloween update is coming... And Adopt Me in two hours. Daqui a pouquinho. Olha. Megan Play vai stream. Samsung. Tá? Isso eu não tô nem aí. Prefiro iPad mesmo. Ou iPhone mesmo. Tá aí? Olha. Happy update day. E gente. Também vão likear o meu tweet. Que eu mandei pra Apple Adopt Me. Vai forgetting que tá bom. Eu via tudo. Ela foi minha somagem. Tá incrível. Tá agrupando. Zero seguidores. Vamos subir isso também. E seguindo... Tudo bem. Daí eu queria todas as minhas provas do meu YouTube channel. Esse aqui que eu tô gravando. E pode perguntar a todos os meus friends. Que eu perdi minha conta do Roblox. Todo mundo sabe. Tipo. Todo mundo que tá me seguindo. Que é legal. Sabe? Tá bom. Tem 5G. Tá. Meu iPhone 12 vai ter 5G também. Tá bom. Like. I like. Virou. Virou. 4.600. O que? Já tá subindo tanto. Tá bom. Agora vamos ir no YouTube pra ver o vídeo que eles postaram recentemente. Então, gente. Já tamo no YouTube. Atualização do Halloween. Invasão de coelho fantasma. Coelho fantasma? O que é isso, véi? Tá. Olha isso. É quase a mesma coisa que eles postaram. É assim. Vai ter esse lobo de três cabeças, que é grego mesmo. Vai ter um gun? Vai ter uma arma? Eu vou ver o Live of Days. Só que eu vou postar direto depois. Que eu não sei fazer isso tudo. Talvez eu vou conseguir o seu search bem aqui. Tem aqui. Daí tá bom. É, daqui a... Hoje é 28 do 10. Isso é um tweet que eles mandaram. Que eu já fiz um vídeo. Que vocês devem ter visto, né? O que é isso? O que é isso? Então, play-doh. Me eu procurei. Então, olha. Olha o que a gente vai achar no For You. Pessoas que sabem tudo... Pessoas que sabem tudo... Porque... O que é? O que é? Tá. Eu não sei fazer. Alguém fazendo um stream agora. Halloween... Update... In... Adopt... Me... In... Tá, então. Não preciso falar alemão, né? Eu não tô nem aí, não tô nem aí, sério. Olha, aqui. 42 minutos. Eu não tô embora. Aqui dá pra ver quanta gente tá assistindo. Tá bom. Então... Pessoal, eu vou tentar fazer um stream. Se eu conseguir fazer stream, isso vai ser um outro vídeo. Isso vai ser um vídeo... Isso vai ser um vídeo... Daí... O stream vai vir depois desse vídeo. Talvez. Vamos ver... Só isso, né? Tá bom. Então, vamos ver. Tá no agora? Não. Então, gente. É uma transição ao vivo. É... Eu vou fazer o live-evento, eu acho. Seria bom. Tá bom. Então, vamos ver outras coisas.